Bom dia! Recebo todos os dias, através do WhatsApp, várias mensagens. E hoje eu recebi uma mensagem que vale a pena ser lida. É de Luiz Eduardo Baldacchian. O dia amanheceu e o ciclo da vida se renova novamente, com muita fé e esperança, com as energias redobradas para vencer mais um dia de batalhas e lutas, pois todos os dias abre-se a oportunidade para reagir e seguir adiante. Nenhum obstáculo deve ser intransponível, porque a capacidade de superar esta, em cada um que acredita que o melhor da vida ainda está por vir, alegre-se, sorria, tome a paz que emana do alto, para aliviar o peso das batalhas e siga confiante. A cada amanhecer, Deus coloca à disposição daquele que crê um banquete de oportunidades para crescer, aprender e evoluir. Um excelente dia de luz e superação. Gotas de paz. Gratidão. Luiz Eduardo Baldacchian. Ele é o autor do livro Aprendendo a Viver. Obrigada. Por permitir que eu transmitisse para vocês, todos que me seguem, essa linda mensagem de otimismo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.